Bom, queridinhos, primeira coisa pra gente tá pegando o troféu, o que a gente vai fazer? Completar toda a quest da Esfinge, que o nome da quest é Jogo de Pespicácia, certo? Pra quem não sabe como tá fazendo essa quest, tá completando, dá uma olhada na nossa playlist que eu vou disponibilizar pra vocês. Tem todos os... como é que eu posso dizer? Toda a jornada aí de como tá fazendo essa quest do Jogo de Pespicácia, que ela é muito complicada e se errar qualquer coisa, tem que fazer o NG+. Quando a gente termina a quest e mata a Esfinge, vai sobrar somente esse baú aqui, e aí ela vai entregar pra gente esse item que o nome é Chave da Sagacidade, certo? Com a Chave da Sagacidade em mãos, a gente vai conseguir abrir aquele baú ali ao fundo, que é esse baú maior, beleza? Com a Chave em mãos, vamos abrir aqui. Tá aqui a Chave da Sagacidade. Aqui a gente vai pegar esse item, que o nome dele é Vitalita Eterna, queridos. É uma pedra enfeitiçada com energia amática gigantesca, quando a invocada traz todos os mortos ao redor do portador de volta à vida. Agora eu vou mostrar pra vocês, com esse item em mãos aqui, como tá pegando o troféu, beleza? Nós vamos vir pra cá, pra Vervor, especificamente aqui no cemitério de Vermund, porque aqui nós vamos matar os transeúntes. Tem esse garotão aqui. Foi de base, pegar ele aqui, só faz jogar aqui pra acumular. Vamos atrás de mais pessoas, esse guardinha aqui serve. Vamos pegar ele, vamos jogar lá também. Vamos atrás de mais um. Eu sempre gosto de utilizar três, que é pra ter certeza que vai dar certo. Talvez você pense que isso é um trífalo, mas... Eu nunca vou esquecer da agonia que eu senti pela coronação. Para o mais curioso, que uma maneira de nos manipular deveria existir. E o vexismo que deveria ser em todas as mãos. Vamos colocar ele perto do outro. E agora, família, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aquele item que nós pegamos lá do baú grande da Esfinche. Aqui, a Vitalita Eterna. Desejo usar uma Vitalita Eterna pra reviver um morto. Se for usado aqui, quatro almas retornarão à vida. Então vocês têm um limite até de quatro almas. Geralmente eu uso três. Usamos, tá todo mundo de volta. Tomar cuidado que eles voltam revoltados, senão ficaram felizes. A gente tem matado eles. Bom, queridinhos, com isso eu mostrei pra vocês aí como tá completando aqui. Pegando o troféu desprezo pelo ceifador. Ele que é um troféu dificílimo. 3.6% dos jogadores só fizeram. E desse atroz aqui pra vocês, daquele jeito. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peça o teu like na descrição e o teu compartilhamento. Coisa importante demais pro nosso trabalho. Importante demais para o nosso crescimento. Assim como é importantíssimo, também tem o comentário. Manda aqui na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões, queridos. E não deixa de assistir a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no finalzinho desse vídeo. Com todas as nossas dicas e explorações aqui de Dragon's Dogma 2. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Toma junto que é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma